Hoje a gente vai fazer um desafio de três cores Oi gente, vocês são o canal da Iza, Iza, Iza e Maria Luísa Falei mais vídeo no canal E hoje a gente vai pintar com tinta goste que é a pintura dedo Mãe, quero pintar E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá Hoje a gente vai fazer um desafio de três cores A gente vai escolher três cores E vai escolher três cores Você vai falar se é ou não? Vai, eu estou com o dedo na primeira Você quer ela ou não? Quero, mas não sei Sim Então fala, quero ou não? Não, não quero ou não? Sim Sim Segura aí, Malu E a segunda, você quer ou não? Sim A outra, você quer ou não? A outra, você quer ou não? A próxima, você quer ou não? Sim Então acabou, são três cores, vamos lá Acho que foi bem, pode abrir os olhos Você escolheu vermelho, azul e amarelo Posso começar? Posso começar? Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Eu Eita A cor cor quente Ai meu Deus, esse dedo, eu estou no som, e o Malu A Isa nem fala Vamos ver como está ficando esses desenhos Muita concentração Eu já acabei aqui Já está acabando Mais um pouquinho, mãe Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pega 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 Tá acabando Tá acabando? Já? A gente está muito rápida para esse desenho Vou pintar amarelo Dá para pintar com os outros dedos É assim Peguei todas as cores Eita Eita Ficou marrom Preto Essa É assim É assim É assim Por que? Essas cores aqui Para pintar aqui Uhuuu Achei Tá bonito Tá bonito, Malu? Eita Pintar Turei 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 Turei? 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 Turei Turei Você está suja Mostra-la Para todo mundo Meu Deus Turei 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 Um Dois Turei Fazer bolinho Ih, já tá acabando Tá acabando Stop Stop Malu nem acabou, mas é Já acabou, Malu Não, quero mais Amarelo com azul, da que cor? Verde Isso Eu vou fazer um Tá fazendo um gramado? Gramado E você, Malu, um coração? Sim Uma bolinha Uma bolinha Tá legal a brincadeira aí, gente? Sim É gostoso colocar a mão na tinta? É muito É muito Sim Eu já acabei de virar mais É o Tachuja Acabou, Malu, o seu desenho? Não Olha, Amarelo Tirou, vou tirar Vou tirar Vou tirar Vou pintar meus dedos Eu vou pintar meus dedos Mamãe, eu vou pintar meus dedos Mamãe, eu vou pintar meus dedos Mamãe, eu pintei meus dedos Mamãe, eu vou pintar meus dedos Malu, já acabou? Não Gente Eu vou pintar meus dedos Tá, tipo Então vamos lá Agora vamos mostrar os desenhos E agora vocês vão colocar no comentário O desenho que ficou mais bonito, hein? Foi o da Isa Ó, esse é o da Isa Ou esse é o da Maria Luisa Olha minha mão Olha minha mão Não, papo, eu vou sujo Tô já, tchulha E é isso, pessoal Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Eeeeeeeeee!